Hoje também é o Dia Internacional da Síndrome de Down. O objetivo é lembrar e dar visibilidade ao tema na busca por acabar pelo fim dos mitos e preconceitos que giram em torno da síndrome. E nada melhor para isso do que mostrar um pouco do trabalho que a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, desenvolve com os portadores da Síndrome de Down. No Brasil, mais de 150 mil casos de Síndrome de Down são diagnosticados todos os anos. Mesmo com algumas limitações, a pessoa com Down pode viver sua rotina diária como qualquer outra. Ele se socializa bem com os colegas e na escola também, que ele estuda em escola regular. Ele faz o primeiro ano lá em Santa Maria, estuda à noite. E ele é uma criança que gosta de todo mundo, todo mundo gosta dele, gosta muito de abraçar. É uma coisa fora de série. A Síndrome de Down foi descoberta em 1862, mas apenas em 2006, uma data internacional foi instituída para lembrar a causa. A data não foi escolhida por acaso. 21 é o cromossomo onde acontece a trissomia. Por isso, dentre os 365 dias do ano, 21 de março foi escolhido como o dia internacional da Síndrome de Down. A gente tem pessoas que têm Síndrome de Down trabalhando em farmácia, sendo professora, como é o caso de Débora, que é um exemplo para todo mundo. E outras mães que hoje estão estimulando os seus filhos, acreditando nessa potencialidade. E também os empresários estão apostando nessa possibilidade, dando essa oportunidade a essas pessoas que têm Síndrome de Down para estar no campo de trabalho. Acho que o mais importante é que a gente acredite que essas crianças que hoje estão sendo, já estão adolescentes e adultos jovens, que eles têm potencialidades e que eles são capazes, sim, de estar no campo de trabalho e ter uma vida normal. Fisioterapeuta da APAI há 12 anos, Cíntia explica como ter acesso aos serviços oferecidos pela instituição para pessoas com Síndrome de Down. Nós atendemos crianças de todo o Rio Grande do Norte, baixa que seja de renda baixa, ele vai passar pelo serviço social, vai passar pela triagem com o psicólogo e com os encaminhamentos ele vai ser atendido nas terapias. Na fisioterapia, na fondeondeologia, na psicomotricidade, que é comigo. Vai também para o setor pedagógico, onde tem as aulas de capoeira, a de música, entre outras coisas que são oferecidas aqui na APAI. Então, toda a população pode nos procurar, não só que tenha Síndrome de Down, mas qualquer outra síndrome. Nós atendemos a todo o público de baixa renda. E quem utiliza os serviços reconhece sua eficiência. É notável a diferença dele. Antes ele não levantava, ele se arrastava só. Agora ele já fica de pé, por alguns segundos ele já fica solto. É bem notável. A gente consegue perceber o resultado do tratamento no dia a dia mesmo. Já os profissionais passam exercícios para a gente fazer em casa e a gente percebe que no início a criança não responde, mas começa a responder. E é importantíssimo para o desenvolvimento dela, para o andar. Esse tratamento também se estende até a mãe também. Porque apesar do tratamento não ser específico para a gente, mas a confiança que a gente tem na instituição acaba nos tranquilizando.